Pela quarta rodada da Série B, o jogo entre Remo e Vitória foi quente, literalmente. Duas paradas técnicas muito bem aproveitadas. Apesar do Remo ter criado algumas situações de gol, a Vitória Azulina não saiu. Mas nada que não possa melhorar. É o momento de conscientizar e cada vez mais mostrar ao nosso grupo da importância, que a Série B premia muito comprometimento, time que tem entrega, que tem luta. E só 12 horas depois, o Remo trocou a Quintura de Belém pela Friaca de Santa Catarina. No desembarque da equipe, nenhum jogador saiu do ônibus sem o casaco. Agora os Azulinos vão em busca da sua segunda vitória na Série B fora de casa, contra o Havaí. Um reencontro que não acontece há 14 anos. E para essa partida, o técnico Paulo Bonamigo terá pelo menos cinco desfaltos. O zagueiro Rafael Jansen, os laterais Wellington Silva e Marlon, que estão lesionados, o Ushua, que está suspenso, e Suelinton, ainda em recuperação de lesão. Vamos ter que buscar esses pontos que a gente desperdiça fora de casa, como a gente já fez com o CRB e a gente desperdiçou. Uma boa oportunidade de trazer três pontos. Mas ia amadurecendo como equipe, mesmo perdendo algumas peças importantes, mas que a gente quer motivar quem está entrando para melhorar ainda mais o coletivo da equipe.